Mas antes, eu quero dizer que o PodTrash, o PodTrash, ele é querido por grandes nomes da mídia mundial. E eles têm um recadinho para nos dar aqui. Queria mandar um recado para esses homens desse grupo, o Hermes e Renato. Eu fico até um pouco hipopotizado. Vocês são maravilhosos. Desculpa, Piscito. Eu adoro os caras do Hermes e Renato. É foda. O engraçado é que eles atuam direitinho, sabe? Eu vi e falei... Uau! Valeu, meus queridos. Que carinho no coração isso tudo. É tão gostoso saber que grandes nomes do cinema internacional. O Stallone, porra, Stallone e Cobre, um dos filmes que mais marcaram a minha vida, porra. O Stallone é foda pra caralho, mano. E sem contar Renato Aragão. Porra, por favor, gente. Vocês me emocionaram aqui de montão. Você acabou de assistir um corte de PodTrash. Deixe o like e se inscreva no canal para não perder mais cortes como esse. E não deixe de visitar a nossa loja virtual www.hermeserenato.com.br